O programa mais esperado pelo povo de Catanduba, da coligação, inovação e desenvolvimento, com os partidos PDT, PP, PMDB, PV, PTN e PSC. Vocês viram com que rapidez nossos adversários copiam o programa de governo de Vignoli? O desafio que o próximo prefeito de Catanduba terá de vencer é o de gerar empregos na velocidade que Catanduba precisa. No programa passado, falamos sobre os incentivos fiscais e o treinamento para a micro e a pequena empresa de Catanduba. Hoje vamos mostrar quais as medidas práticas minha administração vai tomar para atrair e manter médias e grandes empresas aqui para a nossa região. A cidade inteira está sofrendo a falta de planejamento e a incompetência das últimas administrações municipais. Enquanto cidades na região de São José do Rio Preto, de Piracicaba, vêm gerando mais postos de trabalho na indústria, até mesmo do que na Grande São Paulo, Catanduba assiste passivamente as indústrias saindo da cidade. As firmas melhores que tem aqui em Catanduba estão indo embora, a Trom, a Ágil. A Ágil diz que está quebrada. Se quebrou, daqui a uns dias falha e também acaba. A Guzoni já faliu. Não tem mais nada. O que espera aqui de Catanduba? Eu não espero nada. Lá perto de Catanduba tem uma fábrica de tecidos que ela resolveu mudar para Itajubi porque as condições que o prefeito Itajubi oferece é melhor do que o que se oferece aqui. A gente quer mais empresa para cá para gerar mais trabalho, para que a gente não possa só fazer bicos, né? A gente viva de um salário digno. No meu plano de governo, um dos pontos mais importantes é a geração de empregos através do incentivo tanto para as empresas que já estão na cidade como as que vão chegar em breve. Há um mês, distribuí na cidade este folheto, onde todos puderam ler minha proposta de trocar impostos por emprego. Acho até que a minha adversária do PT leu no meu folheto e usou no seu programa eleitoral a mesma proposta. Mas se fosse fácil, o partido da própria candidata, que está na prefeitura há oito anos, já o teria feito. Prometer é fácil, o difícil muitas vezes é cumprir. É necessário ter os pés no chão e ao mesmo tempo ser ousado com um programa moderno à altura de Catanduba e de sua população. Eu não vou dar números, vou dar apenas fatos para você, eleitor, refletir. Com minha experiência e vivência política, eu posso administrar Catanduba gerando empregos através de medidas simples e eficazes, como as que fiz como deputado estadual. Em 2001, a citricultura paulista passava por uma grave crise. E com isso, milhares de trabalhadores das agroindústrias da região perderiam seus empregos. E os produtores não tinham como pagar seus financiamentos bancários. Para ajudar a reverter esta crise, fiz um projeto que se transformou na Lei nº 10.945 de 2001. A Lei da Laranja, criada pelo deputado Geraldo Vignoli, beneficia tanto o consumidor quanto o produtor. A partir de agora, todos os alunos das escolas públicas em todo o estado de São Paulo irão beber o suco de laranja na merenda escolar. A importância do consumo da laranja é aprovado pelo próprio governador Geraldo Alckmin, que declarou. Já está aprovado. Como médico, tenho conhecimento de várias pesquisas que comprovam que o consumo de suco de laranja traz uma série de benefícios à saúde humana. As escolas irão consumir 30 milhões de caixas de laranja por ano. E com isso, promoverão um aumento de empregos neste setor, que já emprega 400 mil trabalhadores, muitos deles em nossa região. Catanduva, como a cidade mais forte e mais importante da região, se bem administrada, terá todas as condições para atrair novas empresas e novos negócios que irão dinamizar o desenvolvimento da cidade, abrindo novas vagas no mercado de trabalho. Estamos projetando um novo empreendimento no ramo do agronegócio, destinado 100% à exportação, com mão de obra local. E estamos analisando as vantagens de uma localização na cidade de Catanduva. A partir dos contatos com Geraldo Vignoli, e sabendo das intenções dele para o desenvolvimento da região, estamos olhando com bons olhos o desenvolvimento e a instalação de nosso projeto. Assim estamos, junto com muitas pessoas, torcendo pela vitória de Geraldo Vignoli. É assim que se promove o emprego e o desenvolvimento de uma cidade, com a atração de novas empresas e novos empreendimentos. Para se instalar uma nova empresa, é preciso ter seriedade, e essa seriedade começa com um distrito industrial com infraestrutura completa, e que deu ao empresário segurança para investir. Há anos que os nossos distritos industriais deixam muito a desejar. Além dos benefícios fiscais para trazer de volta as indústrias para a nossa cidade, precisamos oferecer também uma mão de obra qualificada, bem preparada e pronta para crescer com a cidade. Rio Preto tem mais habitantes do que Catanduva e tem FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Governo, que é gratuita. Mas Tacuaritinga, que tem menos da metade dos moradores de Catanduva, também tem a sua FATEC. A FATEC não está presente em Catanduva, formando nossos jovens gratuitamente, por culpa da falta de ação dos ex-prefeitos José Alfredo, Carlos Eduardo e do atual Félix Sayão. Nenhum deles se preocupou com o assunto. Ao contrário, o SESI está sendo fechado por influência do atual prefeito. Foi na gestão deles que Catanduva perdeu a chance de ser a sede de uma nova Faculdade de Tecnologia. Como prefeito, vou utilizar toda a minha influência e relacionamento de amizade com o Governo do Estado para trazer uma FATEC para Catanduva. Além disso, vou pessoalmente falar com o recém-eleito presidente da Fiesp, Sr. Paulo Skaff, meu amigo pessoal, sobre uma parceria para manter e implementar os cursos do SESI em Catanduva. Em São Paulo, o PDT, através da Força Sindical, vem desenvolvendo com grande sucesso o Centro de Solidariedade do Trabalhador, onde diariamente 3 mil trabalhadores se cadastram e buscam recolocação profissional. Vou implantar aqui em Catanduva um sistema informatizado similar a esse. É a Agência de Emprego e Desenvolvimento, uma parceria entre a Prefeitura, as empresas e os sindicatos, com o objetivo de facilitar e agilizar o encaminhamento do trabalhador para novos postos de trabalho. Catanduva precisa de uma liderança nacional para poder trazer investimento para Catanduva e trazer empregos. E eu sei que o Vinholi tem um compromisso comigo, inclusive, de implantar aí o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, este centro que nós temos aqui em São Paulo, que todos os dias emprega 400 pessoas. E este centro em Catanduva será uma revolução na área de emprego, vai poder fazer qualificação profissional para os trabalhadores, requalificar aqueles que já perderam a profissão e precisam de entrar num novo emprego. Então, portanto, o Centro de Solidariedade vai ajudar muito os trabalhadores de Catanduva e toda a população. Para finalizar, eu peço para que o senhor e a senhora que estão me assistindo, analisem as propostas de emprego que apresentei. Eu acredito que terei o seu voto de confiança para reconstruir Catanduva, porque com o seu voto em 3 de outubro, eu poderei trazer o progresso e o desenvolvimento que todos sonhamos, para nós, para a nossa família, nossos filhos e os nossos netos. Muito obrigado pela sua atenção e até breve. Muda Catanduva Atenção Catanduva Amanhã, no Tarrape, na Rua Parrovilha, com Primavera, show início com Guilherme e Gustavo, do Clube da Viola. Não percam! E votem 12! Vote Geraldo Vignoli, prefeito! Termina o programa da coligação, inovação e desenvolvimento. O brinfo do Clube da Viola. Até a próxima! Tchau! Trat uma 180 deMac join.